Carlos Sainz é o Polyposition para o grande prêmio de Singapura com as duas Red Bulls fora do Q2, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, estou aqui aparecendo porque eu tenho um compromisso já já, eu não estou com muito tempo, inclusive eu quero até pedir para vocês também seu pensamento positivo, suas orações, minha mãe vai estar fazendo um procedimento para desobstruir as artérias, então se você puder estar aí, seu pensamento positivo, suas orações, eu agradeço, vai ser daqui a pouco às 14 horas. Bom, eu vou fazer esse vídeo aqui meio que no sentido de se errar errei, não vai ter muita edição porque eu tenho um compromisso, vou ter que sair, então nesse caso é o seguinte, nós temos um Carlos Sainz fazendo a Polyposition para o grande prêmio de Singapura, com o Russell em segundo, Leclerc em terceiro e aí em quarto você tem Norris seguido do Hamilton, Magnussen, Alonso com Huckenberg e Lawson, fechando o top 10. Pois é, um quali completamente atípico, não somente para a Red Bull não ter feito a Poly, como a Red Bull também fora do Q3, isso mesmo, foi completamente surpreendente. E aí eu quero falar o seguinte, eu quero voltar lá para o Q1 para falar com vocês, porque nós tivemos a batida do Stroll no finalzinho, uma batida forte, nós fizemos um vídeo recentemente falando sobre o Stroll já não ter mais como defender, ele tem que sair da Fórmula 1 e tal, se você não viu, deu uma olhada, mas devo dizer que atrapalhou muito o Piastri, o Piastri não está com as atualizações da McLaren, mas ele poderia sim tranquilamente passar para o Q2, quem sabe até para o Q3, e foi o grande prejudicado do Q1, então fica essa notinha de rodapé para o Piastri aí, que deu um bastante azar numa pista também, que não é fácil de ultrapassar. No Q2 tivemos a saída de Tsunoda Albon, Pérez, Gasly e Verstappen, as duas Red Bulls sofrendo muito com o equilíbrio do carro, falamos sobre isso ontem no nosso segundo vídeo, se você não viu, perdeu um vídeo em que falamos sobre dados específicos do treino livre, sobre o acerto da Red Bull, a Red Bull realmente está com o carro bem traseiro, o carro que não está conseguindo se segurar na pista, e devo dizer que a performance de corrida é muito boa, só que Singapura não é uma garantia de ultrapassagem, se o Verstappen, por exemplo, vencer amanhã, vai ser surpresa, porque Singapura é uma pista historicamente mais travada, por mais que agora você tenha essa nova seção ali no terceiro setor, que foram removidas quatro curvas para poder botar uma reta, isso pode ajudar a ter troca de posição, só que então você tem as duas Red Bulls ficando de fora, muita gente perguntando, é por conta da diretiva, não é? É por quê? E aí eu falo, é muito cedo para falar que é a diretiva necessariamente, é muito cedo para dizer isso, o Verstappen já havia avisado que essa pista não se encaixa no estilo desse carro da Red Bull, então se a Red Bull ficar lenta na próxima corrida, na outra, aí a gente fala, beleza, o negócio é a diretiva, a diretiva que realmente fez alguma coisa aí negativamente falando, para a Red Bull, só que por enquanto vamos manter o pezinho atrás de que parece que é mais a pista e também os pilotos cometeram erros nas suas últimas voltas. O Verstappen, inclusive, vai ser investigado após o Qualy, eu tô gravando isso logo depois do Qualy, então não sei o resultado, mais tarde, se der tempo, eu vou fazer um vídeo com dados específicos do Qualy, com atualização de grid, se for necessário, porque tem gente aí que pode ser punida, inclusive o Verstappen, então vamos ver se o Verstappen vai ser punido ou não, o que pode dificultar ainda mais a escalada dele. Detalhe para o Leon Lawson chegando no Q3, Leon Lawson conseguiu chegar no Q3, não conhecia a pista, é excepcional o que ele fez esse final de semana, vai largar em décimo, o companheiro dele em décimo quinto, realmente Leon Lawson mostrando que quer essa vaga da AlphaTauri, ele quer a vaga da AlphaTauri a todo custo, e para ser sincero, eu daria mais chance a ele do que para o Riccardo, que é um piloto que além de estar machucado, já está velho, não vinha performando tão bem, porque a idade, se ele viesse performando bem, beleza, mas não é o caso, ele vinha performando bem mais ou menos na McLaren, na AlphaTauri, só fez ali pouco tempo de pista, difícil dizer. As duas Haas passaram para o Q3, o que é sim surpreendente, e nesse caso, eu tenho que falar também que você tem as duas Mercedes ali brigando, o que é legal, você tem a Alpine do Ocon também brigando lá, o Norris fez um quarto lugar que é muito bom para a McLaren, é uma performance muito legal, e aí você tem o top 3, que está Sainz, Russell e Leclerc, o Sainz fez mais uma vez pole position, a Ferrari parece que está encontrando alguma coisa, coisa, a pole position foi em Monza outra, pista de alta velocidade, baixo downforce, Singapura, pista travada e muito downforce, a Ferrari encontrou alguma coisa, a Ferrari está brigando, pelo menos em volta lançada, achou alguma coisa, a Ferrari conseguiu compreender o seu carro em algum ponto, nós vimos que ela só trouxe uma asa dianteira nova, não é nada muito absurdo, talvez uma asa dianteira até da nova especificação da diretiva, pode ser, por que não? Pode ser, mas a Ferrari trouxe uma asa dianteira e pronto, tem nada de mais, o que será então que está gerando essa performance toda da Ferrari? É difícil dizer, é difícil dizer, mas fato é que nós teremos Sainz largando em primeiro novamente, Russell botou a sua Mercedes e eu quero fazer o segundo vídeo, porque eu quero ver a questão do clipping do motor do Russell, nós falamos disso ontem, você lembra? Muita gente falou nos comentários, e se ele estiver só dando migué ali com a bateria, tirando o pé? É possível, possível, apesar de ser um problema do carro da Mercedes, crônico desde que mudaram o esquema do motor, mas é possível, tanto é que fez o segundo tempo hoje, então vamos ver se amanhã vai continuar nesse bom ritmo, ou se vai ter problema com o clipping e tal, vamos ver se a Mercedes estava escondendo alguma coisa aí. Mas o Russell fez um excelente tempo, o Leclerc em terceiro, para ele sair com aquele gostinho de decepção, porque o Leclerc é sabidamente um piloto de volta lançada mais rápido que o Sainz, o Leclerc é um piloto que existe mais expectativa nele do que no Sainz, e a gente está vendo que o Sainz está aos poucos dando aquela melhorada. O Sainz eu já falei aqui muitas vezes que eu gosto, é um piloto muito bom, um piloto consistente, não é genial, mas é um piloto que consegue entregar o resultadinho que você está esperando ali, é o piloto que entrega o pouquinho que você está esperando dele e está consistentemente marcando os seus pontinhos. Então o Leclerc saiu com aquele gostinho de decepção, você vê até na entrevista dele, pós-Quali, que realmente ele queria mais, o Leclerc queria um pouquinho mais e não conseguiu. Alguns estão falando que o Hamilton e o Alonso são as duas grandes decepções desse Quali. O Hamilton vai largar em quinto, ficou quatro décimos atrás do Russell, é uma margem grande, eu tenho que ver o board dele para ver se ele errou em algum trecho, pegou tráfego ou alguma coisa assim, mas é uma margem grande. O Hamilton que estava tendo uma temporada até o momento bem legal em relação ao Russell, em performance pura falando, e agora em Singapura, pelo menos no Quali, não foi legal, vão ver na corrida também como é que desempenha, né? E o Alonso ameaçou, mostrou que ia chegar, teve uma hora que surpreendeu e vai largar em sétimo. Eu acho que a Aston Martin realmente foi muito afetada pela diretiva, antes mesmo dela ser implementada, quando falaram para eles lá no Canadá, pelo visto, a Aston Martin está sofrendo bastante, não conseguiu mais se achar. Mudar a asa dianteira significa mudar o conceito aerodinâmico, e isso efetivamente traz problemas para o carro, porque você precisa redesenhar, redefinir muita coisa. Então o Alonso, para muitos está sendo decepção também, eu já não estava criando muita expectativa. Então a surpresa positiva é o Lawson, é a Poli do Sainz, a surpresa, você pode, dependendo do ponto de vista, pode ser positiva ou negativa, você tem a Red Bull, as duas Red Bulls fora do Q2, você tem a surpresa negativa também para o Piastre, sendo privado da sua última volta no Q1, o Stroll batendo também forte, o Stroll está bem, é o que mais importa, só que, né, não dá mais para defender o cara que está sempre ali apresentando performances pífias. E eu espero uma excelente corrida de Singapur, eu estava com expectativa baixa até, mas olha, pelo grid agora diria que vai ser uma corrida bem animada, sem descartar a Red Bull que tem o melhor ritmo de corrida. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, mais uma vez pedindo desculpa por esse vídeo mais informal aqui, eu sei que vocês gostam de ver as imagens da Fórmula 1, eu até gravei aqui as imagens e tal, mas por conta do compromisso eu não vou poder ficar muito tempo aqui com vocês. Vou ler os comentários depois, deixa aí e torçam para eu conseguir também gravar mais tarde o vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!